E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio passado, chegamos até esta parte do Palace Após uma série de perguntas que o Dr. Maruki preparou para nós Não vou mentir, aquelas perguntas foram bem estúpidas Mas aí, no episódio de hoje Antes de seguirmos com esse Palace Tem uma coisa que eu preciso fazer, então Vamos ter que voltar um pouquinho, lá para Safe Room mais precisamente Porque há algumas fusões que eu quero fazer Então, se me deram licença Vamos voltar para a Velvet Room E se você é daqueles que não aguentam ver fusão Eu não sei qual é o seu problema Eu não vou fazer nada para você poder esquipar isso Então, apenas sinta-se livre para procurar Aí no timestamp, quando que eu for esquipar Mas para você Que está aqui comigo Para ver as fusões Muito obrigado, você vai se divertir um pouco Pelo menos eu vou tentar fazer você se divertir Tem dois personagens que eu quero fazer Que são essenciais Para o que eu quero fazer no futuro Um deles é o Ongyoki Esse vai ser bem importante para nós E eu já tenho tudo o que eu preciso para fazer ele Esse é assustadoramente um persona de nível alto Sendo que ele é bem estupramente fraco Eu não sei porque Porque alguém faria ele para si mesmo Se não para uma fusão Eu não sei Mas aí está ele Uau Eu enfrentei você no Palácio do Shiro, cara Foi bem fácil Mas bom Como eu disse Ele é só um persona para uma receita Não é como se eu fosse usar ele em momento algum aqui É assim Eu adoraria ter alguns Era isso que eu estava esperando que aparecesse Eu adoraria ter o Agniastro aqui Só porque sim E agora que temos ele Eu preciso pegar outro persona aqui no Compendium Para então podermos prosseguir com essa fusão Se eu não estou enganado Ele fica bem aqui na Arcana Consular Calma lá Ahá É ele mesmo Nossa querida vó rumana Eu tinha me esquecido por um minuto Que ele era da Arcana Consular Chega a ser irônico Como vamos usar um persona da Arcana Do próprio Governante do Palace Para enfrentar ele Mas aí está Maria Um dos personagens mais bonitos Que eu conheço até hoje É impressionante O quão bonito é o design dela Mas A figura materna do cristianismo Gabriel informou de que ela era Para ser a mãe de Jesus Mas algumas seitas dizem que ela é a Virgem Maria Porém outras não dão denominações a ela Essa É De fato Virgem Maria A mãe de Jesus Ou a mãe Do cristianismo Ela é bem bonita cara Eu não sei Essa estátua de pedra branca É tão legal É tão maneira Ela não só é bonita de design Mas também é bem poderosa Como dá para ver aqui Ela tem uma trait só dela Ave Maria Mas nós estaremos usando ela aqui agora Porque É 75% de redução dos SP que você usa Para skills de suporte É legal e tudo mais Mas ela não vai ser só um persona de suporte Aqui Não Não Ela vai dar muito dano também Então Vamos escolher ela aqui por enquanto Mas ainda assim Não se preocupem Ela será muito mais usada Do que só para suporte Eu sou Maria E eu vou Acabar com todo o mal Que você encontrar Nesse palácio De um conselheiro estúpido Mas é Heat Rise Holy Embrace Recupera 25% de HP Né Recuperação de HP Não é muito necessária Angelic Grace Isso é bom Mas Tem uma skill que eu quero muito mais Do que qualquer outra coisa Eu vou colocar O Jack Grace no lugar do Quer saber Eu vou colocar no lugar do Heat Rise Eu já tenho um persona É isso daqui Holy Whisper Recupera 15% de HP E 15% de SP A cada Turno Eu vou colocar no lugar do Invigorate 3 Porque Ela é um persona Muito bom Que simplesmente Não tem como Substituir outras habilidades Por essa Então Nós vamos manter esse Seria ótimo Se pudéssemos ter O Invigorate 3 Também Mas Eu não quero substituir Nenhuma outra habilidade Por isso E vocês viram Que eu consegui o troféu De um persona nível 99 Pois é Ela é o persona mais forte Que fizemos até hoje Mas ainda não acabou Não, 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 não Você achou que eu já tinha acabado Eu tô longe disso Tem mais um persona Que temos que fazer aqui Então Para isso Vamos ter que voltar um pouquinho Na nossa seleção Porque A Maria Ela é nível 99 É o persona mais forte Que poderíamos ter feito Porém Tem um outro persona Que eu quero fazer Que é um nível um pouquinho Inferior Mas que também é muito bom E Vai ser essencial Para o que eu quero fazer Eu preciso só encontrar aqui A parte da receita dele Que é Calma lá Eu acabei de fazer ele Cara Oh, aqui Ongyoki Pode voltar, cara Eu ainda não vou te dar descanso Porque você será usado Para fazer fusão Com a Maria E temos então Ele mesmo Satan O persona que vocês Me enchiam o saco Para fazer logo Mas bom Ele é o príncipe das trevas Do cristianismo judaico Ele é conhecido Como a cobra Que tentou Adão e Eva No jardim do Éden Também é dito Que ele foi enviado por Deus Para testar a piedade Do homem E esse é ele Por algum motivo Não dá pra girar mais Mas é É um persona Bem peculiar Que Tem seis peitos Eu não Eu não sou mais surpreso Com isso Ele é bem feio mesmo Assim como a maioria Dos demons Desse jogo E de acimação no geral Quanto mais feio você é Mais forte você também Provavelmente é Com exceção do Belthagor Ele é bem feio E bem fraco também Mas ainda assim Eu gosto dele Ok Não é todo dia Que você pode ter um demônio Em cima de uma privada Enfim Esse daqui Eu quero que tenha Boas habilidades Então Tô Levando um tempinho mais Para poder Arrumar elas Você não vai usar Habilidades Blast Nem ferrando Cara É engraçado O Satan Ele consegue ser Bem assustadoramente Fraco Em certas situações Eu vou mostrar Para vocês Eu vou trocar Habilidade Blast Dele em breve Não se preocupem Eu tenho planos Para colocar uma coisa No lugar da habilidade Macauga nele Se eu não colocar Tudo bem Mas Eu não vou dar Enhirit nela Para Futuras fusões Que eu fizer Com o Satan É só porque Realmente eu não tenho Mais o que colocar Olha para isso 62 de mágica No nível 98 Isso é Quão fraco Você consegue ser Cara Eu não sei Eu não sou muito fã Desses personagens Que tem atributos Super balanceados Ele tem Uma habilidade Uns atributos Muito balanceados Para o nível dele Digo Tudo em torno Dos 60 E eu não sou Muito fã Disso Mas bom O que importa É que fizemos Ele e Maria Dois personagens Que são completamente O oposto Um do outro E Isso vai ser Interessante Tudo isso Tem a ver com O momento atual Que estamos no jogo Vocês vão entender Mais para frente Ainda nesse episódio Se A minha cabeça Me permitir Porque Boy Estamos prestes a entrar Em uma parte Muito peculiar E muito difícil Nesse palace Mas Eu não estou com medo Eu me preparei Amanhã toda Para isso Então Aí vamos nós Mas acho que tem Mais uma coisa Que eu quero fazer Aqui na Vemostrum E vocês não precisam Ver isso E como eu ia dizendo Estamos prestes a entrar Em uma parte Muito icônica Desse palace Que Opa Dá por aqui Que As pessoas Geralmente Não são muito fãs E eu faço parte Do clube Que não é fã Dela Mas antes Deixa eu Calma Eu tenho que Eu me esqueci completamente Eu tenho que vir Na sala aqui primeiro Com licença pessoal Olha só Uma sala de vídeo Que legal A tv de Persona 4 Outra tv Parece que temos Que ver mais um filmezinho Ah mas agora Não tem Nenhuma fita cassete Aí no player Não há dúvida De que temos Que encontrar ela Para prosseguir Vamos começar A ir atrás dela Ok Tava muito óbvio isso Eu não ia seguir Suas ordens Só porque você falou E vocês lembram Daquela sala Que eu vi lá atrás No último episódio Aquilo não era nada Ok Para não esquecer Eu poderia simplesmente Mostrar para vocês Mas é só para voltar No jogo Esse episódio Já vai ser longo demais Então Acho que não vale a pena Mostrar aquilo É literalmente Só para voltar Então Não se preocupem com isso Não tem nada lá Ei Ei Umas dessas sheroes Assustadoramente fortes Estão andando por aqui Tentando ser pego Tá Parece que nós temos Algumas sheroes Patrulhando também Certifices de passar Bem escondido E pegar a fita cassete Ok Eu vou Eu só tenho que Passar por aqui mesmo E ignorar a presença De todas elas Pequeno Talvez Easter egg Que eles colocaram Eu não sei Mas facilita muito a vida Poder passar por cima De todas E ignorar Completamente A existência delas E agora Só temos que ir para cá Aquela ali não dá para ignorar Quer dizer Até dá Mas Eu vou ignorar Bem na cara dela Vamos ver o que tem Aqui nessa caixa Será que é a fita Morgana Seria fácil demais Não é É É um spray de limpeza Não tem nada aí Vamos olhar em outro lugar Como assim Não tem nada Tem um spray de limpeza Eu adoraria poder dar uma limpeza Nesse palace De tão sujo que ele é Mas bom Vamos passar Olha só cara Todo empoeirado aqui Dá para ver a poeira Saindo desse luto de ventilação Ai céus E o mono ainda disse Que não é nada Bom Espera um momento Tem um monte de inimigos Fortes ali embaixo Seria mais se você fosse pego Por touro de uma vez Talvez Devessemos voltar mais tarde Eles parecem que estão se movendo E iriam para outro lugar Para investigar Ou você pode só arriscar E descer aí agora Vamos só esperar Mas Quando eu digo esperar É só ela virar de costas E agora sim Podemos descer Sem problema nenhum Vamos lá Oh wait What? Ah você está brincando aqui Ah não Oh fuck Eu não esperava por isso Ok É Droga Eu só tenho um de SP Com o Joker Caramba Eu preciso equipar A Maria rápido Se eu quiser Ai Eu estou com ela equipada Pelo menos Eu espero estar Senão eu perdi um turno à toa Mas Fuck Não Eu não estou Ah Ok Joker Você vai ser inútil Aqui nessa batalha Até porque Nas próximas batalhas Também eu acho que ele vai ser bem inútil Eu vou manter Ele com a Maria Assim Ele fica só dando bloco Ok Ah Por que não Vamos Eu não tenho muito o que perder aqui Eu posso dar dano de graça E ver de novo Esse Showtime Ridiculamente maravilhoso Cara Como Ai Sumire E Kasumi Como vocês conseguem ser tão incríveis Olha pra isso Cara Mandamos bem mesmo E bom Agora vamos deixar o resto com o pessoal A Cat Manda ver Magdor Não Você mandou em cima da gente A Cat Eu adoro essas habilidades Quando nós estamos cercados Elas são Em área Então eles tem que botar a habilidade Pra sair no meio De todo mundo E é exatamente onde nós estamos É um pouco arriscado Eu diria Mas a Cat Ele ficou um pouco florecido Acabei tentando acertar todo mundo aqui Mas Uh Bela tentativa Biak Uh Outra bela tentativa Outro Biak O que você vai fazer Futaba Ó Valeu Só agilizo um pouco as coisas Podia recuperar assim Até mais Esse pelo que eu queria E vamos mostrar A força da Maria Aqui Ela é forte Ela não tinha nenhum buff Ou ele sequer tinha algum debuff E tiramos 500 de HP deles Assim Sem mais nem menos Eu diria que é um dano bem satisfatório Considerando que Poderíamos estar dando debilitante nele Com o Heat Riser Ou então com o Concentrate E aí daríamos Três vezes mais dano provavelmente Muito possivelmente Vamos dar mais uma vez Dormina nele Pra poder acertar ele Com a sua fraqueza no Technical E Acabar com essa batalha mais rápido Ah Eu vou só atirar nele na real Porque Eu não quero consumir meu SP E assim eles conseguem Outro Alora de Saki Seguindo por outro turno de alguém Deve ser o suficiente Pra acabar com esse Fatner É Talvez não Vamos lá Vamos atirar Ah não Pera Ele vai dar reflex Kitsidani YOLO Eu não lembro de ter mostrado A Yoshizawa atirando Então eu acho que Pelo menos assim Vocês viram de um jeito ou de outro E agora é Oh Fuck Eu vou ter que dar o Dormina Ele não vai tomar dano de fogo Então É Você pode ser sobrevivido Mais uma vez Fatner O que só ajuda Meu SP recarregar E no fim das contas Eu vou só me bloquear mesmo Pra poder manter Meu SP crescendo Eventualmente E agora sim Vamos acabar com isso Com o Makogun Assim ele Toma um Technical Coína Ainda não cai A Kat aqui é com você A Kat Maravilha Egal Finaliza isso Meu Deus Finalmente Já tava na hora Será que podemos Finalmente agora Prosseguindo o Palace Só um pouco Pelo menos Ou será que vai aparecer Outra Sharon Não Não Ok Ok Ainda bem cara E aqui O que é Esse objeto brilhante Vamos ver o que tem Dentro da caixa Por que que toda hora Fica ativando o automático Caraca Que saco Meu Deus Uma fita cassete antiga Nossa Nós conseguimos Agora só temos que voltar Pra lá E essa é a chave do sucesso Vamos voltar Para a sala de TV Chave do sucesso Mona Eu não sei Eu diria Se é sucesso mesmo Porque Olha o lugar Que nós estamos Cara O pessoal Tá doente Aqui Tá Feliz Deitado numa cama Sendo monitorado O tempo Você não parece Nada saudável Eu preferi Nervegear Seria muito mais legal Ter um troço Na sua cabeça Enquanto você só dorme Do que Estar literalmente Preso a uma cama Acho que não faz Muita diferença No filme das contas Se você tá dormindo Mas enfim Acessando essa porta Nós conseguimos Um atalho lá Para aquele outro lugar E Oh fuck Só pode estar brincando Calma lá Eu vou ter que dar A volta na sua chair Que otária Ela realmente Acho que ia Conseguindo se pegar E agora sim Abre isso Joker Corre 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 Sim Ela não vai conseguir Nos alcançar desse jeito Será que ela não tá vindo Atrás da gente Oh ele ainda tá Meu Deus Caramba Ah não Eu fui pro lado errado Oh What the fuck Meu Deus Quanto que esse cara corre Joker Dá o fora daí Meu Deus Ele ainda tá Atrás da gente Não é pra cá Que eu tenho que ir Droga Meu Deus Cara O que foi isso O quão longe Aquela chair O quão longe Alguma chair Pode ir atrás de alguém Acho que ele realmente Estava querendo alguma promoção Aqui nesse palco Ou sei lá Bom Conseguimos despistar ele De um jeito ou de outro Eu fiquei tão desesperado Que eu fui até pro caminho errado Eu não tinha certeza Se eu ia conseguir Entrar naquela sala Por mais que fosse só andar Em linha reta Eu fiquei com medo Eu só fui pro caminho Que eu achei mais seguro Enfim Vamos colocar aqui agora A fita cassete Hein, nós Temos a fita E pergunto o que vamos ver Dessa vez Essa é minha aposta Não será nada agradável Além do mais Devíamos Checá-la de qualquer forma Mas ser o mais tarde É Então, você é Sumire Yoshizawa, hein? Eu sou Dr. Maruki Eu vou ser seu conselor Primeiro, obrigado por vir me ver Sim Sim Obrigado por vir me ver Um, desculpe, não sei o que discutir Eu só vim aqui hoje Porque meus pais me queriam Isso é bom Então, você quer apenas conversar Até a hora do nosso tempo, então? Conversar, hein? Claro É realmente possível Para nós falarmos sobre as coisas Que você não quer discutir, de qualquer forma Eu também tenho algumas suites E algumas salteiras Desculpe, de qualquer forma Deixe-me ver com eles Muito obrigada Então, vamos começar com, uh... Ah! Como é... O que você ia comer para o aluno ontem? Eu vou primeiro O outro dia Um amigo de mim me deu um monte de alunos Eu cresço cansado de apenas comer Eles por themselves O ontem eu pensava Por que não usar eles como ingrediente de alunos? Então Eu tento fazer um alunos para o alunos Mas isso não ficou muito calor O que você acha que eu consegui fazer? Eu não tenho certeza O alunos Com a alunos Com a alunos Você sabe como Sourado e salve E tem um alunos Eu estava indo para isso, mas... Parece que não funcionou para você Alunos fazem para bons ingredientes, mas Se você ensinou Você pode fazer uma alunos Com a alunos Eu uso isso em bastante Minha alunos É bastante nutritiva E bom para digestão Você cozinha, Yoshizawa-san? Eu não sei o que eu quero fazer Não sei o que eu quero fazer Eu acho que as coisas seriam melhor se eu fosse Kisumi Yoshizawa After all... O que eu quero fazer o que eu quero fazer É verdadeiramente possível É verdadeiramente possível Os exercícios de pensamento como O que essa pessoa faria isso? Ou as realizações como O que essa pessoa não faria isso? Estes tipos de pensamentos Podem levar as pessoas A gente mudar de forma Em formas que mais Mantenham o objetivo A pessoa Como você passaria o que você achar Se você achar Se sua irmã Estava em sua colapia Se você achar que ela faria? O que você acha que ela faria? O que você acha que ela faria? Ela não choraria Bem... Ela não choraria Se ela tiveria o tempo para fazer isso Mas ela só pratica mais em vez disso. Dr. Maruki, eu... Eu quero ser Kazumi. Eu sei. E eu tenho certeza que você também pode. Só que acredite em você. Como é isso? Você se sente melhor agora? Sim. Eu me sinto que o peso foi levantado de mim. Você é incrível, Dr. Não é grande problema. Mas ainda, parece que meu tratamento de conselho faz algo bom, por tudo. Não é verdade como dizer, mas eu me sinto que eu fui reabornado de novo. É verdade? Eu estou muito feliz de ouvir isso. Seja bem para vir aqui em algum momento, se algo acontecer. Nós podemos até fazer uma conversa, como hoje. Obrigada. Então, nós podemos pegar o que nós deixamos, falando sobre... Hã? O que é o que acontece? Agora que eu penso sobre isso, eu não sou muito bom para comer. Eu não sei por que eu disse essas coisas antes. Minha jovem é a pessoa que é muito bom para isso. Isso é verdade, Kazumi Yoshizawa. Sim? O que é isso? Oh, nada. Eu estou tão feliz que eu pudesse te ajudar. Eu vou te ajudar. Boa sorte com o seu treinamento. Certo. Eu vou fazer o meu melhor. Por causa do Sumire e minha. Foi isso? Sim. Foi uma sessão de conselho que eu tive com o Dr. Maruki. Foi apenas depois que a Kasumi... Depois que minha irmã... ...e morreu. Daquele momento, eu vivi minha vida realmente acreditando que eu era a Kasumi. Foi tudo por causa da reivindicação da sua cognizão. Sua actualização, como nós começamos a chamar. Ok, mas eu estava me perguntando algo. Então, foi apenas Sumire que acreditava que ela era a Kasumi, certo? Eu acho que alguém da sua família ou um de seus amigos... ...você teria te ver com o nome errado. Então, eu me lembro de ser chamada de Kasumi por todos os outros, também. Talvez seja mais acreditável dizer que você me ouviu ou me ouviu o nome que você estava chamando. Como todos os chamaram de Sumire, mas sua cognizão fez você ouvir como Kasumi. Então, é por isso que ninguém pensava que era estranho, incluindo sua irmã e sua própria. Caralho. Isso deve ser parte do todo salvação-se que Maruki está tentando pegar em nós. Essa memória pode ter sido mantida aqui em forma de vídeo, porque ele realmente deseja que Violet seja feliz com a vida. Eu admito, eu realmente me senti salvada nesse momento em que eu tornei Kasumi, mas, ao mesmo tempo, eu errei de minha vida como Sumire. Eu estou genuinamente agradecida por o que o Dr. Maruki fez para mim, mas eu estou terminando correndo. Vamos lá. Se você se perguntava o que fez a Sumire ficar desse jeito, não foi só um trauma no seu passado que deixou ela, assim, completamente paranoica em ser a Kasumi. Foi graças a uma grande ajuda do Maruki, alterando a sua cognição que a fez quase perder totalmente a sua personalidade como Sumire, e se não fosse por nós, isso provavelmente teria ficado ainda pior. Mas, bom. De que forma muitos adolescentes reagem quando estão na presença de alguém mais talentoso do que eles? Eles querem ser essa pessoa. Assim como a Sumireki, será que assume? Pode ser um pouco estranho você querer, literalmente, ao nível da Sumireza ser outra pessoa. É claro que ela foi levada ao extremo aqui, por isso ser um jogo, e também pelo fato de sua cognição ter sido alterada drasticamente. Então, eu jamais pensei que eu seria a senha para alguém. É, você na verdade foi muito importante para esse projeto do Maruki. Você foi mais do que só uma senha, Sumirei, mas... Bom, vamos agora para a penúltima parte desse palácio. E provavelmente a mais icônica dele. Pois é, aqui somos nós. Em uma área completamente nova, com até mesmo uma trilha sonora nova. Esse lugar, lembra alguma coisa para vocês? Se não, mais em breve deve lembrar. Eu não vou falar porque é muito legal quando você percebe. Mas eu não vou deixar tão barato assim. Bom, vocês perceberem logo. Onde nós estamos? Mas que bela mudança de cenário. Nós estávamos em um laboratório até agora há pouco, e agora... Sim, é bem diferente. É quase como se estivéssemos... Ei, olha para lá! Ai, meu Deus, as pessoas estão voando? Ah, aquelas pessoas estão voando. Ah, mas o que está acontecendo aqui? O que quer que seja, com certeza tem alguma coisa a ver com a cognição do Maruki de alguma forma. Eu diria que ele acredita que qualquer um que passa pelo seu tratamento, acaba voando para o céu. Então, basicamente, ele acha que está mandando eles para o paraíso? Hum, o Maruki realmente deve ser convencido de estar fazendo a coisa certa. Hum, Dr. Maruki... Mal na senpai, o tesouro deve estar acima dessa sala, certo? É, eu acho que estamos bem próximos a ele. O problema mesmo, na verdade, é passar até lá agora. Ah, tem umas escadas, mas... Tem um baita de um buraco no meio delas. Eu não sei se eu quero pular esse buraco, porque ela é de vidro, pode quebrar... Ah, tem algumas... É, vinhas ou sei lá, uns cipóis passando também, mas acho que podemos passar por eles. Nós não sabemos se eles irão aguentar o nosso peso. Eu preferiria não correr nenhum risco desnecessário. E as escadas vão até mais um caminho lá à frente. Eu diria para encontrarmos algum método para passarmos em segurança. Ao menos, é esse tipo de experiência que conseguimos dos outros palaces. É, mas eu não compararia o puzzle dos outros palaces com esse, Makoto. Eu devo concordar. E ao que parece, tem um mecanismo bem aqui na frente que vai ser usado para passarmos. Acha que ele irá ajudar? Eu acho que ele vai mais atrapalhar a minha vida em todos os sentidos do que ajudar, mas... Por que não testamos ele ao invés de perder tempo falando... O que é isso, Haru? Por que você disse uma coisa dessas? Ó, aí está o painel. O que é isso? É um mecanismo de mudança de cores. Ele pode ser usado para ajustar o brilho e a coloração de todas. Está vendo aquela luz que tem no portão bem à frente das escadas? Agora, a cor está a mesma do painel que está indicada por ali. E se eu se der uma olhada mais de perto... As vinhas que estão do lado da escada também têm a mesma cor. Eu acredito que vamos conseguir mudar o caminho se conseguimos usar as cores certas. Tá legal, Joker? Tente mudar o painel para colocar a cor correta indicada pela luz. É. Na verdade, não é bem cor, é luz mesmo. Enfim, esse é o puzzle do palco do Maruki. Essa é a parte que você vai morrer de estresse. Ou você vai só seguir o que eu vou fazer aqui e torcer para que eu não erre nada. Então, primeiramente, se quisermos passar, vamos ter que colocar tudo das três cores primárias. Obviamente só nessa parte, porque as luzes indicam branco. E branco é a junção de todas as três cores primárias no quesito luz, né? Eu posso explicar um pouco disso mais depois, mas... Eu me pergunto se tem mais desses mecanismos por aqui. Ah, seja o que for, nós podemos usar esses mecanismos de luz aí para passar. Então vamos lá, Joker. Vamos pôr a mão na massa. É, Rield, você provavelmente não vai fazer isso, mas... É, eu sei. A Cat, eu sei. Eu já estou indo nele, tá bom? Não se preocupe. Enfim, ser um designer, provavelmente poderia ajudar um pouquinho mais aqui nesse palace. Mas tudo que vai fazer é te impedir de ter que olhar para o painel de... Aliás, para o papelzinho que tem do lado do painel mostrando o que cada cor faz junto com cada cor. E no fim das contas, não. Isso não são cores, são luzes. E como se já não bastasse, temos mais um desafio pela frente. Primeiras escadas e agora essa parede de vinhas. Nós fizemos as escadas aparecerem manipulando o painel de luzes. Deveríamos conseguir fazer o mesmo com essa parede. Eu acho que sim, eu espero que sim, na verdade. Bom, aí o painel está em vermelho. O que significa que nós temos que desativar a cor vermelha. Se quisermos que aquelas vinhas do painel vermelho sumam. Então, vamos fazer exatamente isso aqui agora. Então, desativando a luz vermelha. Vamos desativar também a parede, que tem a luz vermelha para ela. A parede se foi. Agora podemos continuar avançando. Yara, isso de mexer nas luzes para passar pelas escadas e paredes. Queria que pudéssemos só arrancar elas do meio do caminho e seguir em frente. Não só isso, mas... Nós... Nós só tínhamos acesso à luz vermelha nesse caso. Alguma coisa deve estar mantendo o painel de ter todas as cores. É... O que será? Além da própria dificuldade desse palace. Bom, eu tenho que te falar. Não é sempre que a Atlus consegue fazer um puzzle desse nível aqui. Eu... Embora eu esteja reclamando muito dele. Eu não poderia estar mais satisfeito com a dificuldade. Porque... Cara, eu gosto de ter um puzzle difícil aqui por parte da Atlus. Eles conseguem quando eles querem fazer um troço extremamente complicado e... Eu sou um fã disso. De poder quebrar a minha cabeça para poder fazer alguma coisa recompensadora no fim das contas. Vale muito a pena. Pelo menos para mim. E... Eu acho que vocês vão ter essa mesma sensação quando vocês completarem esse puzzle da primeira vez. E depois vão ter que fazer de novo para um vídeo no YouTube. Aí vocês vão querer se matar. Mas até lá. Mas vamos só acabar com essas cheiras. Ah... Eu acho que o Baal tem resistência a fogo. Mas de qualquer forma, o Blaze Hell vai dar muito dano. Mesmo com resistência. E ele está queimando. Junto com o Alilat. Também queimando. O que significa que... Eles poderiam morrer no próximo... Uh-oh. Isso não é bom. Ela acertou a fraqueza da Anne. E também congelou a Sumire. Mas obrigado por se matar a Baal. Ok. Eu vou só entrar em modo de guarda para me curar. Continuar me curando com a Maria. E... Não. Não é possível, né? Eu não vou precisar fazer isso. Eu sei, Arquette. Eu sei que você está super ansioso. Mas calma, cara. Não é o fim do mundo. Eu não aceitar o seu Baal não peço ali. Aliás, o social time. Enfim. Vamos para o próximo painel aqui da lista. Se vocês estavam achando que... Essa é a parte difícil. Não se preocupem. Ainda não chegamos nela, de fato. Essa daqui é a parte mais estúpida. Vamos só... Calma lá. Eu tenho que ver o mapa. Eu estou na área certa. Eu estou na área certa. Mas... Eu quero mostrar para vocês o baú. Bom, se eu desativar o verde eu já posso ir para o meu objetivo, mas eu quero pegar o baú. Pelo menos assim eu mostro um pouco mais do que tem por aqui, então... Vindo por esse caminho, bem aqui embaixo e desativando o azul daqui. Aliás... Ah! Desativando o azul, nós teremos todos os verdes apenas ativados. E assim vai ser o esquema desse palace. Se você ainda não entendeu, todos os painéis estão conectados uns com os outros. E... Ativando uma cor aqui, no caso o vermelho, vai estar conectada com o outro verde que estava ativado lá atrás. E assim teremos o amarelo. É assim que funciona com as luzes e não com cores. Tem uma grande diferença aí entre luz e cor. Quando você tem luzes, a... Forma como as cores se misturam é um pouco diferente. Mas quem sou eu para ficar explicando coisas de cor e luz aqui agora, não é? Só alguém que passou a vida inteira estudando isso, mas... É, vocês não querem saber e... Nós temos que colocar a cor das luzes que estão aí nas flores, não é? Então alguém lembra de ter visto o mecanismo roxo? É magenta, Rield. Eu acho que nós temos que criar essa cor com o mecanismo. Se nós ligarmos múltiplas cores de uma vez... Ah, as luzes devem se misturar e criar uma nova cor. O verde e o vermelho estão ativos agora, então... Devemos ajustar isso para conseguirmos a cor roxa que nós queremos. De novo! É magenta, Makoto. Então, cores secundárias também entram aqui em ação. Misturar as cores para revelar o nosso caminho. Mas que brilhante. Os mecanismos devem ter alguma nota que nos ensina a misturar as cores. Gostaria de sentar, Joker? Eu não gostaria não, mas eu vou ter que fazer isso de qualquer... Oh, what the... What? Oh, shit! Eu legitimo, mas tomei um susto aqui agora. What the fuck? Você não faz isso comigo, Maruki? Ele deveria estar... Eu irei esperar ele abaixar a guarda para poder colocar uma Sharon aparecendo bem na frente dele. Olha, cara, tudo bem. Para a sua defesa, eu de fato não... Eu fugi da Sharon, então... Era suposto ela aparecer ali mesmo, mas não na minha frente desse jeito. E vocês viram, vocês viram, não viram o quão fraco é o Satan? É ridículo. Eu não faço ideia de por que fizeram ele assim. Mas, olhem só para isso. Black Viper, mas que o que dá? Severe almighty damage. Vai dar... Incríveis. Eu não sei o que dizer. Eu sei que estamos aqui em uma situação meio ruim, por estarmos pegos de ambush e tudo mais. Eles que nos atacaram e tal. Então, nós meio que estamos um pouco destabilizados. Mas, ainda assim, cara, é ridículo. O quão fraco é o Satan? E não era para ser assim. Talvez tenha a ver com o fato de estarmos em um palace que é completamente o oposto dele. Então, vamos ver se a Maria tem algum buff aqui nesse caso. Assim que eu tiver um pouco mais de SP. Mas, até lá. Verbal Blade da... Ah, não. Não vai conectar, né? Tudo bem. Levi Ten. É assim que se fala essa habilidade? Eu espero que sim. Deu mais dano ainda nele. E agora vamos conectar o Dormina se eu conseguir... Ah, nice. Não vai se curar, mas... Não é um problema para nós. Com a Maria aqui agora. Eu vou continuar me curando com o Joker. Sword Dance. Acaba com isso. Ah! Deu bastante dano. E eu acho que eu quero ele para mim. Assim, eu acabo a batalha mais rápido e... Também me poupa de ir atrás dessa xero. Eu queria ter ela para mim logo e... Hum... Eu não consigo ver suas verdadeiras intenções, porque a máscara cobre o seu rosto. O que você está pensando agora? Eu estou pensando que você tem que se juntar a mim. De um jeito ou de outro, cara. Eu não quero joguinhos aqui. É bom você vir logo para o meu lado. Hum... Que bom que você me ouviu, Raster. E agora temos ele para o nosso lado. O mesmo Demon que enfrentamos quando estávamos contra uma Rookie. Na hora que ele estava controlando o Super Mario. No mesmo dia, na real. Era no mesmo dia. Eu não me lembro agora. Eu acho que não. Enfim. Ah... Vamos nos curar. Porque essa batalha foi triste. E agora, tudo que você tem que fazer para passar para cá... É fazer a cor magenta. Que no caso é azul e vermelho. Tem o papelzinho ali, se você quiser ver, então. Sinta-se livre. Mas agora, passando para cá... Nós chegamos de fato... Na parte mais difícil desse pal... Oi, lá? Não, calma. Tem que subir mais um pouco. E agora sim. Chegamos. Na parte mais difícil desse palace. O que dá dor de cabeça e pesadelos para qualquer um que já passou por aqui até hoje. Se você achou que o palace do Kumara era difícil no Vanilla. Meu amigo. Se prepare para que nós vamos viver aqui agora. Aquela estátua ali. Hum. Eu devia ter prestado mais atenção nela. Uh-oh. Ah... Tá legal. Ah... Eu queria conseguir esse ativamento uma hora ou outra. Achei que foi uma boa hora, porque eu não queria enfrentar essa xero. E bom... É hora. Começamos... A parte mais difícil daqui. Hey, olha. Uma escadaria enorme. Parece que elas estão me levando para o topo da construção. Provavelmente é lá onde o tesouro está. Então, estamos quase chegando. Vamos continuar em frente, Joker. É... Nós vamos, mas... Isso vai levar um tempo, uma que a outra. Eu não sei se eu teria tanta confiança quanto você aqui agora. E bom... Se quisermos tudo o que podemos ter aqui nesse palace, inclusive a Will Seed... Espera, Joker. Nós concordamos que o tesouro estava no topo daquela grande escadarinha. Andemos. Ia para lá ou investe-se? Mas... Eu estou sentindo uma Will Seed bem ali. Que tipo de Phantom Tiff seríamos se só ignorássemos ela? Para ser uma boa ideia chegarmos naquela área também, de qualquer jeito. Ah, mas isso é decisão do Joker. É, e a minha decisão é irmos até aquela Will Seed. Porém, para isso... Vamos ter que ter um pouquinho de dor de cabeça aqui. Começando por esse painel. Você vai querer, nesse daqui primeiro... Ativar o verde. Deixar o azul ativado também. E assim... O barulho que faz as viagens quando elas estão se formando é muito engraçado. Poderia ficar ouvindo ele a noite inteira? Mas não. Porque esse palace já me deu pesadelos. Eu não quero mais saber desse barulho. Então... Vamos só passar por isso do jeito mais rápido possível. Eu não vou poder explicar muito para vocês. Eu vou apenas fazer do meu jeito mesmo. E vocês vão vendo. Se vocês quiserem... Passar por aqui também. Podem seguir o meu caminho. Agora... Tem um baú bem ali. Mas antes... Vamos ter que ativar esse verde daqui. Porque... Assim nós vamos conseguir... Oh, pera. Não, calma. Eu acho que tem que deixar ele desativado mesmo. Para primeiro pegarmos o baú. Mas antes... Eu tenho que fazer uma certa ordem específica. Calma lá. Ah... Fuck. Tá, deixa eu pegar esse baú. Droga. Eu já estou começando a me estressar. Balma Flav. Nada mal. Ah... Eu tenho que primeiro vir aqui no painel... Ai, meu Deus. O verde mesmo, se eu não me engano. É. Calma. É que tem uma ordem específica que você tem que ativar e desativar os switches. É meio complicado. Mexendo no verde, assim eu ativo aqueles ali. Os amarelos. Perfeito. No caso, tá tudo branco agora, na verdade. Não é amarelo, né? Ativa todos de uma vez. Tendo todos ativados, agora eu tenho que desativar esse verde. Então, agora sim. Eu tenho que desativar... Ah... Não, calma. Mexendo nesse verde daqui... É. Ok. Magenta. Era isso que eu queria. Tava certo. Ok. Me desculpa por isso. Mas agora eu sei exatamente qual é o caminho. Eu tava um pouco confuso antes. Mas agora eu sei exatamente o que fazer. Voltamos para cá. Nesse daqui, temos que ativar o verde de novo. Porque é assim que você vai ter que fazer. Opa, calma. Ah! Meu Deus! Estou começando a ficar nervoso. Minhas mãos estão suando. Meu cérebro está ardendo. Mas não. Ativando esse verde, vamos voltar para o painel que tinha azul e verde ali na frente. E... Poderíamos mexer nele agora também. Porque nós precisamos ativar uma outra coisa. Que é o amarelo. A escadaria amarela. Mantendo a azul desativada e a verde ativada. Vamos levar para um outro caminho. Que tem uma U lá na frente também, mas... Mais importante. Agora, podemos vir nesse painel verde de novo. E desativá-lo. Assim teremos só a cor vermelha ativada. Mantendo a escada vermelha. E desativando qualquer vinha na parede que estava nos impedindo de passar. Porém, agora. Temos que desativar esse painel vermelho. Que é o seguinte na ordem. Deixando ele desativado. Devemos ter todas as coisas desativadas aqui. O que vai nos dar acesso... Ao eu ser bem na nossa frente. É... É um pouco complicado. Se você não fez isso de primeira, não se preocupa. Nem eu fiz. Ninguém fez. Nenhum ser humano com sanidade mental fez. Isso é basicamente o fruto de ter ficado... Horas e horas estudando esse lugar. Para poder fazer de primeira no vídeo. E... E vamos nós. Para a primeira... Aliás, a última. O meu ser. Só temos que enfrentar uma outra xera aqui. Não é um grande desafio para nós. Já enfrentamos ele várias vezes. Hum! Vocês tolos chegaram até aqui e ousam desafiar a generosidade do nosso mestre. Vocês não vão passar. Virem-se e dêem valor para suas vidas. É outro Fafner. Hoje não. Nós vamos pegar esse tesouro. Quer você queira ou não. Vamos lá, pessoal. Quão fofo é a sombra falando hoje não. Bom. Dessa vez... Nós podemos usar um pouco mais do poder da Maria aqui já. Aqui temos um pouco mais de SP. Então vamos usar o Debilitation. Tirar a defesa dele. E agora... Hum... Eu queria dar um buff em alguém, então... Vamos dar... Entre o Aketch ou a Anne... Vamos dar na Anne. Oh, fuck. Não. Ah, meu Deus! Eu sou estúpido! Como que eu consigo me arrepender sempre um segundo depois de ter feito a coisa? Eu não poderia me arrepender um segundo antes. Assim eu não faço ela. O Fafner, ele tem resistência a fogo, então... Mesmo dando Concentration a Anne, ela vai dar pouco dano. Deve ter dado no Aketch ou no Joker mesmo. Então, nesse caso, eu vou só aumentar a defesa de todo mundo. Só por precaução. Eu detesto essa habilidade. Não porque ela é roubada nem nada. Ela é roubada. Mas mais porque ela custa... Uns 20 segundos de animação. E eu nem me preocupo com o SP que a Aketch gasta nela. É mais pela animação mesmo, que dura 20 segundos e a gente tem que ficar só esperando os portões fechando. E abrindo toda hora. Enfim, vamos usar Fafner contra Fafner. Aliás, não, eu acho que eu tenho aqui... Natural Flash! É isso! Vamos usar isso contra ele. Isso vai ser muito hilário. É! Ele ficou dizzy. O que significa que uma Kogon agora... Da Sumire... Vai acertar nele. Poderia dar mais dano se eu estivesse com Concentrate nela também desde o início. Mas... Water Attack. Não mata ninguém. Apenas esse Fafner. Ih, vai dar 344. Nada mal. Cosmic Flare agora. Eu acho que ninguém vai tomar muito dano pra isso. É... Que patético, cara! Como você consegue? Eu me perguntei por que eles colocaram o Fafner aqui nessa parte do Palace. Porque... Nós já enfrentamos ele várias vezes. Não teria motivo pra colocar ele aqui. Mas... Isso faz parte de toda a simbologia desse Palace. Tem uma parte do... Ah... Eu não quero falar. Eu quero deixar vocês descobrirem, mas... Faz parte... É uma rivalidade entre o Fafner e o Siegfried. Que nós vamos encontrar mais pra frente aqui nesse Palace. Caraca, mil de dono. Deu a tentativa, Fafner. Mas o seu Nocturne Flash não é tão bom quanto o meu. Haha! E ganhou agora. Não foi o suficiente pra derrotar ele. Então... E... Faça as honras aqui. Vamos acabar com ele do jeito mais super possível. Ah... Hum... Eu tô entre usar um item que dá 50 e um item que dá 150, mas... Acho que eu vou usar um item que dá 50 mesmo. Só pra mostrar o quão patético ele é. Ele morreu para um item de 50 de dano. Ah, pobre Fafner. Se o Siegfried tivesse visto isso, ele ficaria completamente envergonhado. De ter tido dificuldade de enfrentar você. Mas bom... Agora nós conseguimos liberar o caminho para a Will Seed. E... Não há motivo para deixarmos ela para trás agora. Essa Will Seed é nossa! Ah! Tudo bem, a Cat. Tudo bem. Não se empolga demais, tá legal? E aí tá ela. A última Will Seed desse Palace. Vocês devem estar se perguntando... Seja, o que é que ela faz? O que é que o colarzinho, o acessório faz? Esse em si, em específico, nada demais. Ele é bem fraco. Mas quando nós damos ele para o José... Meu amigo... Ele consegue ser um dos acessórios... Se não, o mais forte do jogo. Porém... Para balancear isso... Nós temos que usar ele apenas no New Game Plus. É impossível usar esse cristal... Melhorado pelo José... Antes de... Zerarmos o jogo. O que é bom. Eu nunca teria pensado que os desejos do Dr. Maruki teriam essa forma. Sinto muito por isso, Miri. Mas enfim, eu sinto mais por termos que voltar a fazer esse puzzle. Uma parte difícil já foi. Que é chegar até o Will Seed. Mas agora... Vai ficar ainda mais complicado. Porque vamos ter que brincar com mais cores ainda se misturando. Então... Ativando aquele vermelho... Nós vamos ter que voltar aqui. Ativar o verde de novo. E assim... Podemos prosseguir. Para mais uma outra parte. Para ativar o azul e tal. É... Temos mais um caminho para fazer aqui. Para chegarmos até aquela escadaria lá na frente. Vocês estão vendo isso daqui? Temos o caminho amarelo ativado. Porém... Vamos querer mexer no painel azul também se quisermos... Voltar a... O caminho certo. Assim... Desativando o verde e ativando o azul. Vamos voltar lá para cima de novo. Eu vou querer fazer o caminho inteiro do zero. Para poder... Me situar de novo de onde estamos. Porque senão eu vou ficar perdido. Então... Se me deram licença... Eu quero... Recomeçar isso daqui. Esse puzzle inteiro. Assim... Pelo menos até vocês mesmo podem se guiar melhor e... Não ficarem perdidos. Eu gosto de ajudar vocês nesse quesito também. Então... Ativando o verde aqui. Tudo volta a ficar ativado. Inclusive as paredes. Essas são as nossas maiores inimigas. Se não fosse por elas... Era só deixar o branco que... Deixava tudo ativado e a gente só seguia em frente. Então agora sim. Vamos querer mexer nesse painel que está o azul e o verde ativados. Vocês desativaram o azul. Deixaram o amarelo apenas aqui no palace. Aquele... Aquela escadaria ciana. Ela desativou. Vocês mais em breve vão ver mais dela. Mas... Vocês devem ter o mapa desse jeito aqui. Quando forem... Prosseguir depois dessa parte que estamos agora. Eu poderia ficar abrindo toda hora o mapa pra vocês verem. Mas... Acho que isso tornaria o vídeo um pouco chato. Então... Apenas façam o que eu estou fazendo. Se vocês quiserem passar nisso daqui de boa. Ou... Quase de boa. As custas do meu... Temperamento mental. Minha sanidade mental já era depois desse palace, cara. Enfim. Daqui eu vou ter que... Vir para cá. Tem um baú que eu quero pegar que é muito importante, cara. Esse daqui mesmo. Então... Antes de mexermos naquele painel. Deixa eu pegar esse daqui. É. Esse daqui definitivamente não é pra você, mas... É para todos nós. É um soma, cara. É o último soma que vamos pegar aqui nesse palace. E... Vocês já devem estar vendo quem é essa estátua, não é? Mais para frente vamos ter mais informações sobre ela. E... Eu vou poder explicar mais sobre tudo isso. Cara, eu estou muito ansioso para terminar esse puzzle. Vocês não fazem ideia... Do quanto de informação que eu tenho pra passar pra vocês aqui nesse vídeo. Eu só preciso passar por esse puzzle e chegarmos numa parte adequada para isso. Enfim. Agora vamos ativar a cor ciana. Mais uma vez. E a azul também. E podemos... Conseguir. Para... Finalizarmos finalmente esse puzzle. Já estamos chegando na parte final dele. O que é um alívio para mim. Eu não aguentava mais. O meu cérebro já está fritando aqui. Depois de tanto que eu me esforcei para chegar até aqui. Legitimamente. Agora tudo que nos resta é ativar todas as cores. E pronto. O nosso caminho está aberto. Finalmente. Estamos tão próximos do tesouro. Eu já estou ficando nervosa. Não se preocupe, senhorinha. Você vai ficar bem. E bom... Essa estátua, se ainda não deu para perceber... É ninguém mais ninguém menos que a Rumi. A namorada do Dr. Maruki. Ou ex-namorada, no caso. E ela está segurando uma maçã. Se eu conseguir de alguma forma mostrar para vocês. Sem ter um monte de vinho no meu caminho. Mas é. Uma maçã. O símbolo do pecado. A fruta proibida. E mais para frente vamos descobrir mais sobre... Por que de todo esse simbolismo aqui desse lugar. Já está um pouco claro, mas... Ainda tem um longo caminho lá para cima. E já estamos chegando lá, então. Ao invés de falar, eu prefiro mostrar para vocês. E depois sim. Chegamos às partes interessantes daqui. Tem uma safe room. Mas eu não me preocupo com isso. Tem uma shadow bem ali na frente. Que vamos ter que enfrentar. Antes dela. Precisamos passar para uma pergunta aí. Eu me pergunto onde está a resposta dela. Oh, pera. Aí está. É muito bom. Temos a sala bem aqui ao lado. Pelo menos assim facilita um pouco as coisas. E tem uma TV bem aqui. Parece que a fita já está no player. Isso de novo. Eu ainda espero que seja o último. As fitas cassetes parecem estar aparecendo cada vez mais recentemente. O que nós temos dessa vez? Vamos descobrir. Então, o que você traz você aqui depois de todos esses anos? Isso é uma pesquisa compreensiva sobre a pesquisa que você tentou abrir todos esses anos atrás. Eu sei como ler. O que eu disse era, por que você trouxe isso para mim agora? Oh, isso é apenas uma pesquisa rápida. Eu gostaria de mostrar para você em pessoa que eu encontrei a pesquisa concreta que você tinha descontenado a minha pesquisa. Então, parece que eu vou admitir que você me impressionou sobre esse ponto, pelo menos. Mas essa pesquisa não faz nada agora. Toda essa discussão está no passado. Por que você não pode deixar isso permanecer lá e continuar? Ah, não pode fazer, professor. Cognitiva ciência tem sido tão grande um impacto nesse mundo para ser abandonado assim. O que você está dizendo? A pesquisa de descanso psicótico. A mudança de coração e adultos que os fantômeos acreditam fazer. Eu estou quase capaz de chamar esses eventos concreto evidências de ciência cognitiva em ação. Como você? Ah! E a única pessoa que pegou as peças no fundo do fundo disso. Congresso, Masayoshi Shido. Ele parece confessar a todas as crimes. Agora que os fantômeos acreditam seu coração há anos atrás. Shido tomou conta das minhas pesquisas, roubou-la de mim e fez outros desenvolver isso para o seu próprio ganho. Não só isso, ele usou a ciência cognitiva de alguma forma para impedir as descanso psicótico-motivadoras. Agora, você está muito envolvido nessa série de eventos, não é? O que você está planejando fazer comigo? Oh, nada. Como eu disse antes, eu só vim aqui fora de descanso. Então, esse papel, meu trabalho, vai mudar o mundo. Mudar o mundo? E onde é o dinheiro para isso? Onde é o poder para fazer isso? Você não é Shido. O que pode alguém como você realmente fazer? Esse papel é apenas o primeiro passo. Eu aprendi como mudar a cognitiva de não apenas um indivíduo, mas toda a humanidade. E eu vou fazer isso. Não importa o tempo que vai levar. Ah, enough of this dribble. Get out of my office and don't show your face here again, hear me? O que é isso? O que é o teu problema agora? Huh? Você... Você não vê isso? O céu só... O tempo chegou. Essa voz... O tempo é finalmente à mão. Eu sou o outro você. Dvendo no mundo do mundo do mundo. O mundo do mundo do mundo. O outro... Eu? Espera... O mundo do mundo do mundo do mundo? O mundo do 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 A ideologia perseguida está na mão! Eu sou você, você sou eu! É isso? Eu... finalmente entendo! Eu acho que seria tão... Ei! O que você está falando? Eu disse que saia! Sim, eu estarei no caminho. Finalmente. Agora eu posso... Shido! Eu acho que ele era o que estimou a pesquisa do Dr. Maruki. Você sabe, eu me perguntei desde que vimos o vídeo anterior... Você acha que havia algum tipo de conexão entre a pesquisa cognitiva e o Dr. Maruki? Quando ele derrubou a chance de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa... O céu se tornou azul assim. Eu me perguntei se foi o dia que lutamos contra o Dr. Control. A Lady Lavenza nos disse que a realidade e a mementos foram juntas durante aquele momento. Como vocês já viram de todos vocês... A full awakening de uma persona não pode acontecer se você está dentro da meta-versa. Isso significa que Maruki realmente se despertou a sua persona naquele vídeo. E ao mesmo tempo, ele atingiu a capacidade de meditar com os mementos. A cognição das massas. Então é só como a gente nos disse. O número de coincidências necessárias para isso acontecer é apenas... No entanto, agora temos uma percepção melhor do passado. Eu tenho certeza de que essa foi uma memória que Maruki não queríamos ter visto. Eu também não me perguntei. Sim! Nós não temos o tempo para essas perguntas de qualquer forma. Vamos lá! A pergunta que nos resta vai nos levar para o topo de seu palace. O que aconteceu com Maruki no dia que o céu se tornou vermelho? No dia que o céu ficou vermelho? Deve estar se referindo quando o mementos se juntou ao mundo real. Vamos deixar isso com você, Joker. É... Ele... Despertou o seu persona nesse dia. O persona responsável por... Nos colocar numa situação como essa e... Tanto nós quanto a Sumire... Já estamos bem familiarizados com o seu poder. Só não sabemos exatamente qual é a extensão de todo ele. Vamos seguir em frente. O tesouro está perto. É... Eu estou sentindo isso também, a Cat. Mas antes... Só por garantia... Eu vou equipar o Raul aqui... Para podermos ter os nossos buffs do início do turno. E agora sim... Vamos enfrentar a última Shero até lá. Tem... Um outro inimigo bem aí na frente. O mapa não parece estar mostrando nenhuma área além dele também. Ou melhor, só uma no caso, né? Mas provavelmente... É nosso último adversário. Mas ele parece ser durão, então... Certifique-se de estar todo mundo em boas condições. Você está pronto, Joker? Eu estou. Esse sim vai ser um inimigo difícil para nós. Você! Eu não acredito que chegou até aqui! Mas é claro que sim! Você não deveria subestimar os Phantom Thieves of Hearts! Nós não vamos recuar agora! Vamos lutar! É! A hora da salvação está quase chegando! Eu não os deixarei interferir! Tá bom então! Faça como quiser! Esse... É Siegfried! Ele tem a ver com o fato de termos enfrentado o Fafnir lá atrás. Tem toda uma... Simbologia e tal... Tem... Ele tecnicamente é o inimigo do Fafnir. Não tecnicamente, mas literalmente é o inimigo do Fafnir. Ele derrota o Fafnir na história e tal e... Come o seu coração! Eu acho... Eu não estou muito a par da história, mas... Se eu não me engano, ele devora o coração do Fafnir e adquire poderes de dragão ou alguma coisa assim. Eu posso estar falando besteira aqui! Não dá para saber de tudo! Mas... O que eu sei é que eu vou derrotar esse cara o mais rápido possível! Porque eu não tenho o que me preocupar aqui! Vamos gastar tudo que nós temos! Afinal, ele é o último inimigo desse Fafnir até chegarmos na batalha final! Que não vai ser hoje que faremos, obviamente, por motivos... Oh! Eu acho que dormindo não funciona com ele, mas eu vou tentar mais uma vez só porque eu sou teimoso! Enquanto isso, Maria! Vamos usar o Blast nele! 922 de dano! Imagina se isso fosse um técnico! Ai! Seria tão bom! Oh, fuck! Ele conseguiu eletrocutar ele! Não! Isso é mal! Droga! Ele conseguiu o Crítico logo em seguida! Dazzler agora! Caramba! Ele tem alguma coisa contra ele mesmo, não é? Tudo bem! Ahn... Eu vou curar ela! Eu não tenho o que fazer! Eu quero manter ele viva a todo custo! Eu... Eu definitivamente... Me arrependo de ter mantido! Aliás, não me arrependo, né? Mas... O Jarrahã é bem inútil na... Sumire! Ainda assim... Ele pode ser útil em algumas horas! Como essa, por exemplo! A Anne provavelmente vai ser atacada de novo no estado que ela tá! E eu não quero ser o cara que vai ver ela morrendo aqui! Porque ela é bem importante para nós! Brave Blade de novo nela! Pois é! Que covarde, cara! Mas que covarde! Pelo menos ele dessa vez não vai matar ela! Uh! Mas por muito pouco! Caramba! Tudo bem! Subire! Eu não vou curar dessa vez! A Anne vai se recuperar no próximo turno! Vai ser o suficiente para derrotarmos esse cara com o buff que ela vai nos dar! E ganhando agora do Akete! 200 de dano! Ok! Ele tá chegando na metade do HP! Agora é a vez da Anne brilhar! Uh! Ok! Ela quer a revanche depois de tudo que ela apoiou nesse cara! Então vamos dar o que ele quer! Mona! Mostra pra ele o que que acontece quando alguém mexe com a sua garota! O Anne também mostra! Como quiser! Manda ver! Mona! Nice! Nada mal, Dano! Sim! Ele sempre faz isso, Futaba! Perdemos o nosso Matarokaja, o que é um problema! Mas... Nah! Nós vamos dar um jeito de qualquer forma! Eu vou usar o Raul pra me dar o Concentrate! Ficar um pouquinho mais forte para derrotarmos ele no próximo turno! E agora? Ele provavelmente vai dar o Charge! Deve ser o momento que ele vai fazer isso! Elétrico Barrier! Ah! Por que você faria isso, cara? Não! 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 Você acabou de tornar a batalha mais fácil ainda! Então... É! Não estamos com um Concentrate com ela! Então... Não vamos dar muito dano! Nem um Matarokaja mais! Debilitate! Seguido de um Concentrate que estamos com o Joker! Nós vamos dar um bom dano nesse cara! É! Faça boa! Tenta acertar o Dormina dessa vez! Por favor! Não! Tá! Eu acho que não vai funcionar o Dormina! Ele deve ser considerado um boss ou alguma coisa assim! Então... Vamos só usar o Kougar aqui! Ou uma Kougar! E... É! Poderia ter dado mais dano! Mas aí vem ele! Thundering! Uuuu! Boa! Essa brinda não dá tanto dano! Mas ela é legal! Hahaha! Aí vem o Charge dessa vez! Sim! É! Um pouco tarde demais! Você não vai suportar mais os próximos turnos! Então... Eu sinto que você gastou um turno de Charge à toa! Você poderia ter se aproveitado bem mais disso! Eu posso te ensinar algumas técnicas depois, cara! Enfim! E... Finaliza esse cara! Ele foi um pé no saco pra você, então! Eu vou te dar essa honra de fazer isso aqui! Ou não! Ok! O Joker vai finalizar esse cara! Com a Maria! É! Por um segundo eu fiquei com medo de errar! Se eu tivesse errado seria um grande problema! Mas tudo bem! É! E assim... Fácil dessa forma! Derrotamos a última Xero! Que eles impediram de prosseguirem! Conseguimos! Bom trabalho! Agora só resta se chegarmos até o tesouro! Vamos lá! E finalmente! Chegamos a nossa recompensa! Depois de tanta dor de cabeça nesse palace! O que... O que... Isso é... Isso parece ser bem o Parádez! Eu acho que Maruki está tentando mostrar que o mundo se tornará como algo assim, se permitimos ele abusar da sua pesquisa. Um Parádez! Espera! Mas isso é um fim morto, certo? E ainda não encontramos o tesouro! Olhe de novo! O que... 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 O cut está somente... O que... O que... O que... O que... ser desse tipo mesmo, mas as coincidências não acabam aí. Vocês viram naquelas perguntas que respondemos na sala de exames que, embora sejam as perguntas que responderíamos do jeito que o Maruki considerava certo, ele não fez aquilo de fato. Na verdade, é como se fosse completamente o oposto do que ele fazia. É como se ele entregava a si mesmo para a felicidade dos outros. Assim como o que realmente acontece aqui, ele é o único no mundo que está infeliz buscando a felicidade de todos. E o seu nome, Maruki, também tem esse mesmo significado. Maru sendo significado também para zero, ou mais precisamente um círculo, seria Maru em japonês. E vocês sabem que zero é um círculo, né? Isso daí já é um pouco mais profundo e tudo mais, mas se você considerar um círculo como zero e a parte do ki dele de felicidade, é como se ele fosse o único que não tivesse felicidade. O zero felicidade, Maru ki. Yeah. Tem muita coisa de simbolismo em Persona 5, vocês já repararam isso, e eu adoraria muito trazer em uma outra forma de vídeo mais para frente. Eu com certeza farei isso, porque eu amo demais falar de tudo isso. Eu poderia ficar o dia inteiro falando tudo o que representa cada coisa nesse jogo. E eu acho que eu vou. Obviamente não durante a série, mas... Mais para a frente, por que não? Enfim. Voltamos no seu palace, de uma vez por todas. Ou, aliás, não, ainda falta uma última vez. Tem uma coisa me incomodando. Nós falamos sobre o Dr. Maruki entrar em contato conosco, não é? Sim, mas eu acho que essa é a nossa melhor aposta. Eu não acho que nós podemos entrar em contato com ele. Eu não sei. Eu espero que esse seja o caso, porque... Não teremos uma outra chance antes do nosso prazo. É sério? Eu nem pensei nisso. Enquanto não podemos descartar essa possibilidade completamente, eu diria que as chances disso acontecer são bem baixas. Um homem se vê como um grande santo. Eu não consigo imaginar que ele iria voltar atrás na sua palavra. É... Ele vai aparecer. Você não concorda, Jack? É... Provavelmente. Certo. Se ele quisesse, ele poderia só apagar todos nós da existência de uma vez. Eu não acho que seja exatamente assim que funciona ele, mas... Não só isso, mas dado todos os tempos extras que nós temos até agora... Ah... E também tem muita coisa que o Dr. Maruki tem poder que nós não entendemos ainda. É... Mas eu duvido que ele possa nos apagar assim tão facilmente. Isso é verdade. Nós precisamos usar esse tempo muito bem para nos prepararmos para qualquer coisa. Eu usarei esse tempo para aperfeiçoar o meu trabalho na criação de Colin Card e tornarei-se meu maior trabalho de arte. Eu espero que sim. Yahoo! Então estamos bem nisso. Tá, céus. Nós não sabemos quando o Maruki vai aparecer, mas o prazo não vai mudar. Temos que estar preparados até lá. É... Se ele manter a sua palavra, então, daqui a uma semana será o dia que iremos finalmente botar tudo para valer. Falta pouco. Estamos muito, muito próximos da conclusão dessa história. Agora tudo que nos resta é aproveitarmos os nossos últimos sete dias de liberdade até a batalha final contra o Deus Doutor Maruki. É! Acho que já chegou ao ponto que podemos chamar ele sim de Deus. Embora ele seja super narcisista do jeito que ele é, ele ainda assim é bem poderoso e teria justificativa para ser chamado disso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e nos próximos episódios nós não iremos parar aqui. Temos mais algumas últimas coisas para fazer na vida de Jack Sorner e também explorar o Mementos mais uma última vez. Então eu vejo vocês lá. Espero que vocês estejam ansiosos e até mais. Vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal. Tchau, tchau. Tchau.